Então é 12, já tem meu voto A mulher da mulher que é capaz É 12, é 12, é 12, é 12 É o Buzi da Carol Braz Eu sou 12, tu é 12 O Amazonas todo é 12 O pai é 12, a mãe é 12 A família toda é 12 Eu sou 12, tu é 12 O Amazonas todo é 12 O pai é 12, a mãe é 12 A família toda é 12 Ontem estávamos lá no debate Mostrando a nossa coragem pra enfrentar Esses políticos que já tiveram a chance de fazer E não fizeram E agora vamos junto com o povo Estamos no Campos Salles Fazendo uma caminhada Passando pelo Parque Solimões Chegando no Santa Etelvina, Monte Sião Unindo o povo na onda do 12 Porque agora quem vai fazer a decisão é você Vamos juntos conosco Fazer a mudança de verdade Agora é Carol 12 É 12, é 12, é 12 É 12, é 12 É Carol Braz pra governar